Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O novo portal do governo vai facilitar o acesso do cidadão a serviços ligados aos bens imobiliários da União. A maioria desse serviço só estava disponível nas unidades regionais da Secretaria de Patrimônio. Agora, tudo pode ser resolvido pela internet. Quem mora na praia, de frente para o mar, desfruta de uma paisagem que pertence a todos os brasileiros. Se estiver na chamada área de marinha, tem que pagar à União pelo privilégio de ocupar, de forma particular, um bem que é público. Já pessoas que têm direito de uso de terras da União, como chácaras e fazendas, também têm que pagar para transferir o direito de uso para outras pessoas. Na maioria dos casos, os procedimentos eram feitos de forma presencial, onde o usuário precisava ir a uma unidade de atendimento. O processo era demorado e cheio de burocracia. A boa notícia é que, a partir de agora, o cidadão vai poder fazer pagamentos, solicitação de informações e entrar com requerimentos na frente de um computador, pelo portal ESPU, lançado hoje pela Secretaria do Patrimônio da União. Basta um clique no portal do ESPU para acessar a vários serviços relacionados aos bens imobiliários do governo federal, como, por exemplo, saber se um imóvel é ou não da União, um pedido de autorização de obras em locais pertencentes ao governo federal, além de solicitar pedidos de transferência, permissão ou cancelamento de uso de imóvel. Estamos implementando 21 serviços diretamente pela internet. Se houver necessidade de complementação de alguma informação, também será feita pela internet. Então, o cidadão ganha uma possibilidade de atendimento pelo governo federal, em que ele não mais precisa se deslocar do interior de um estado para a capital, para ser atendido pelo governo federal, ele passa a poder ser atendido de sua casa. A ideia é encurtar o tempo de atendimento e oferecer comodidade ao cidadão. O sistema conta com a parceria do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que vai integrar serviços e manter as informações de usuários atualizadas. Integrar esse sistema, na verdade, esses grandes sistemas dos cartórios de imóveis com o sistema da ESPU, para que todo o trâmite da informação seja eletrônica, automática e praticamente imediata, com o objetivo final de facilitar o acesso do cidadão às informações e aos serviços. O programa de proteção ao emprego do governo federal, criado em novembro de 2015, como uma alternativa à demissão, garantiu a manutenção de 63 mil vagas de emprego. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, investiu quase R$ 170 milhões no programa. Empresas interessadas em participar ainda têm até o fim deste ano para aderir ao plano, que vai de seis a doze meses. O Portal da Transparência comemora 13 anos com recorde de visitas. Em outubro, foram 2 milhões e 200 mil acessos, o maior número de visitantes desde a criação do site. O portal é uma ferramenta que permite todo cidadão fiscalizar a aplicação do dinheiro público. O Distrito Federal, além dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, registram o maior número de consultas. E o presidente Michel Temer disse hoje que a relação do Brasil com os Estados Unidos não vai mudar com a eleição de Donald Trump. Temer enviou uma mensagem ao presidente eleito norte-americano. O presidente Michel Temer falou pela manhã com a rádio Jovem Pan. Na entrevista, ele comentou as eleições norte-americanas. Eu tenho a absoluta convicção de que a relação institucional do Brasil com os Estados Unidos continua a mesma. Não haverá modificação nenhuma. Como vocês sabem, que é o segundo parceiro comercial do Brasil. Nós temos uma relação antiga sobre o foco comercial. Acho que para nós é importante ter investimentos dos Estados Unidos e outros tantos países aqui no Brasil. É importante para o foco principal do nosso governo, que é eliminar pouco a pouco o desemprego. Segundo o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer acompanhou o processo eleitoral nos Estados Unidos desde a noite de ontem. Hoje, o presidente enviou uma mensagem a Donald Trump desejando êxito na condução da política norte-americana. E disse que está certo de que Brasil e Estados Unidos vão continuar trabalhando juntos para estreitar os laços de cooperação e amizade entre os dois países. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado nos mais diversos campos. Baratear o valor dos medicamentos e gerar mais empregos na indústria farmacêutica. Uma medida que vai garantir incentivos de quase R$ 6,5 bilhões do Ministério da Saúde ao setor foi discutida em um seminário da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. O ministro da Saúde estava lá e garantiu que um dos objetivos do governo é modernizar o setor farmacêutico. São laboratórios públicos, federais e estaduais que receberão a transição de tecnologia e esses investidores privados farão os investimentos para as fábricas que produzirão os medicamentos biológicos e os sintéticos. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.